Cavani pode pintar na América do Sul e por que não sonhar na dupla da seleção uruguaia jogando no Grêmio? Isso mesmo, Cavani, vamos falar o que tem sobre o uruguaio agora. Mas antes, quero lembrar pra vocês que, cara, tem alguns problemas aí com investimento, nunca acerta, né? Às vezes bota na poupança, não vê o dinheiro render, até porque na poupança é difícil fazer o dinheiro render de fato. Ou, às vezes, coloca o dinheiro em bolsa de valores, não manja nada, não tem muito tempo pra ficar gerindo e controlando e, sabe, fazer aqueles trades maluco. Então, cara, pra isso tem a Golden Brasil, é um lugar pra tu investir certo. Lá eles trabalham com minérios de ouros, exatamente, ouros, pedras preciosas, diamantes, etc. Entra em contato com eles, que tu vai conseguir aí fazer um investimento de verdade, de ter lucros todos os meses. Falem que vocês vieram pelo Noteg, vai estar aqui o WhatsApp deles na descrição e também no comentário fixado. Entra em contato, fala seu avim indicado pelo Noteg e ele me falou que eu posso ganhar, além de lucrar, né, com investimento, eu posso ganhar prêmios. Entre em contato com eles e vai descobrir lá, eles podem te dar aí, mano, iPhones, camisa do Grêmio, entre outros prêmios, se vocês investirem com eles falando que vieram pelo Noteg. Então, vai lá, entre em contato agora pra tu tirar todas as tuas dúvidas pelo WhatsApp, falando que vieram pelo Noteg. Tem que falar que vieram por mim, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre Cavani. Voltamos então, né, gurizada, tem muita gente que veio aqui pro canal na época do Cavani aí, aquela coisa toda, aquela história toda. Porém, cara, se vocês não querem nem saber de Cavani, beleza, podem sair do vídeo, podem pular, podem fazer o que vocês quiserem. A gente vai falar agora sobre ele, sobre Cavani, Edson Cavani, que é um jogador que está, sim, né, se encaminhando para o seu fim de carreira, assim como o Soares, e o jogador pretende vir para a América do Sul. E o jogador já tem conversas aí com o Boca Juniors, né, já conversa com o dirigente, o Riquelme, que é dirigente hoje do Boca, já conversa com ele pra alinhar, de repente, uma negociação pra que ele jogue na Argentina, jogue lá no Boca Juniors. Além do Boca, o Nacional também é um time que está interessado no jogador. E com isso, eu também digo pra vocês aqui o seguinte, por que não sonhar com o Cavani no Grêmio? Por que não? Por que não? Se a gente sonhou até com o Messi agora há pouco, que foi confirmado que o Grêmio fez um projeto cara de pau, né? O Cavani é muito mais barato, o Cavani está em fim de carreira, está desvalorizado no mercado. O Cavani, que é um sonho antigo, né, de alguns times brasileiros, principalmente do Grêmio, que é um time que tem toda a cara de Edson Cavani. E o jogador, então, agora está deixando o clube espanhol, né, o Valencia, e que não foi muito bem por lá, não deu muito certo. E apesar, então, dessa temporada decepcionante, o Edson ainda fez gols, né, fez alguns gols importantes aí pra impedir o rebaixamento do Valencia lá na La Liga. Entretanto, desde aí o encerramento da temporada, muito se fala na imprensa espanhola que o Cavani deve deixar o Valencia e o seu rumo, né, o seu destino deve ser a América do Sul. Até porque a equipe passa por problemas financeiros e não vê problemas em liberar o jogador. Então, Cavani, que já está negociando informação vinda lá do The Sports Radio, né, The Sports Radio, é de que Cavani pode pintar na América do Sul. Boca Juniors e Nacional são os times interessados no atacante. Mas, como eu disse, nada impede do Grêmio fazer uma consulta. Nada impede o Grêmio de conversar com o Cavani, que tem a mesma idade do Soares, 36 anos. O jogador que, com certeza, vale menos que o Soares. O jogador que, de repente, gostaria de fazer dupla ali com o Soares. Quem sabe, né, revezar com o Soares ou jogar ao lado de Luizito Soares. Cavani, então, está vindo para a América do Sul. E, em breve, poderemos ter alguma novidade dele. Se encaminhou para Boca, para o Nacional. Ou se, de repente, até o próprio Grêmio tentou fazer uma consulta. Lembrando que o Grêmio está tentando a contratação de Rodrigo Muniz. 4 milhões de euros por Rodrigo Muniz. E o seu salário não é algo tão baixo, né? Quem sabe tentar um pouquinho mais e trazer Cavani. Quem sabe? Comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver Cavani junto com o Soares. Lembrando que, ano que vem, o Soares não tem nada certo aqui no Grêmio. Quem sabe até é uma transição, né? Vem Cavani, fica com o Soares até o final do ano. E, ano que vem, continuamos com Cavani. É uma ideia, é uma sugestão, é um pensamento, uma vontade minha, tá? E eu sei que muitos jogadores, muitos torcedores também gostariam. Então, comenta, eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando que é muito importante o comentário de vocês aqui neste vídeo. Beleza? Cruzada, lembrando também, mais uma vez, Golden Brasil. Vai lá, link com o WhatsApp, está na tela, está aqui na descrição, está no comentário. Entra em contato, que vocês não vão se arrepender. Vocês vão fazer o investimento no lugar certo, confiável. E ainda, falando que vieram pelo Noteg, vão ganhar prêmios por lá. Tamo junto, aquele abraço para vocês. Nos vemos num próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho